No dia deles, que cuidam com tanto empenho e dedicação dos seus pacientes, a Cacemes faz uma homenagem. Perseguidor da vida, alivia, reconforta, tira a dor. No ofício mais difícil, novo vale o cuidador. Renuncia a própria vida para ser o maior doador. O Hospital Cacemes de Campo Grande possui atualmente um corpo clínico formado por mais de 500 médicos cadastrados. A parceria que a gente tem com eles, da forma de trabalho que eles têm, de acreditar na nossa equipe, de trazer o paciente deles, de vir aqui atender, é que nós chegamos no estágio que chegamos, no crescimento que a gente teve e na satisfação dos nossos usuários. Já estou há 27 anos atuando na medicina e, claro, muito feliz de fazer parte de um grupo tão seleto, de um hospital que realmente está mostrando para Mato Grosso do Sul a qualidade de uma boa gestão. Representando o corpo clínico, o doutor Bonilha e a doutora Priscila receberam uma lembrança em nome de todos aqueles que cuidam dos pacientes do hospital. Todos os dias são guerreiros no pronto-atendimento, nas unidades de terapia intensiva, nos andares com os pacientes internados, no centro cirúrgico. Então são nossos guerreiros incansáveis. A medicina me deu tudo na minha vida praticamente. Muitas alegrias, muito cansaço, algumas tristezas, mas é a minha profissão que eu amo muito e os colegas estão de parabéns nesse dia. A gente teve grata surpresa com esse corpo clínico. A gente, em um ano de hospital, os médicos puderam demonstrar uma vontade de trabalhar aqui, um esforço para fazer o hospital ir junto. A gente está começando, era um hospital incipiente, com todos os processos se iniciando e eles nos ajudaram a formar os processos, a montar. E hoje a gente está vendo que isso teve um resultado muito grande. Esses profissionais dedicam as suas vidas para ajudar a vida do próximo. Portanto, nós devemos homenageá-los com muita intensidade e é para isso que nós estamos aqui hoje. Portanto, uma gratidão enorme a todos os médicos que atendem os nossos beneficiários CACEMES e atendem os nossos hospitais.